Bom dia, cooperado. Estamos aqui na empresa Santa Zita Nova. Essa é a empresa imune regularidade, não paga o tic na dobra. Ela obriga o trabalhador a usar o celular, né, pra marcar o ponto. Não tá pagando a dobra, só o dobra, é obrigado a dobrar. Pessoal, eles não pagam o pessoal o tic na dobra. Trata o pessoal, né, mal, trata o trabalhador mal. Essa empresa não tem diálogo com o trabalhador. Com o sinicato. Ele não respeita o sinicato. Por isso essa empresa tá parada. Já tentamos diálogo com essa empresa. Mas ele não quer o diálogo. Então, quando chega num ponto desse aí, é porque, né, não teve diálogo. Já tentamos de tudo e não conseguimos êxito. Deu? Já tem denúncia no Ministério Público. Fizemos a denúncia no Ministério Público. Tá aqui a denúncia, ó. Tem empresa complicada. Tem que respeitar o trabalhador, rapaz. Tem que cumprir a convenção. Todas as empresas compram a convenção certinho. Só ele quer fazer diferente. E aí, não. Tem que respeitar o sinicato. Agora vai ser assim. Enquanto não acertar, entendeu? Ela vai estar aqui parada. Então, eu espero o responsável, né, pra estar resolvendo o problema. A CIPRE. Protocolaram a CIPA lá no dia 20 de dezembro. Mas não colocou no mural. Só coloca o que eles querem. Então, a CIPA é pra todo mundo. Todo mundo tem que escrever. Beleza, gente? Por isso tá parada a empresa aí, ó. Beleza? É isso aí. A luta faz a lei. Ó os guerreiros aí. Ó os guerreiros. Ó os guerreiros. É isso aí. Vamos lá.